A Helena vai cantar uma música bem bonita Vamos Helena! Então a Helena vai cantar uma música bem linda para Jesus Eu digo não porque Jesus me ama Limpou meu coração Ela faz e espera e não senta Pega que não volte não Com a peitação bateu meu coração Eu digo não, não, não Não, não Não, não, vai embora a deitação Então vamos agora orar a Deus Agradecer por todos vocês que vão brilhar com Jesus Vamos? Querido Jesus, muito obrigado Porque tu amas cada uma dessas crianças que aqui estão Obrigado porque tu vai ajudar cada uma delas A brilhar como uma estrela para ti Abençoa o dia a dia delas Estar para escrever saudáveis Felizes e sempre ao teu lado Em nome de Jesus Amém 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 Legenda Adriana Zanotto